O Diretor Nacional da PSP defende o fecho de esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto de forma a ter mais agentes na rua. O plano já foi apresentado ao Governo. É uma alternativa às grandes dificuldades de recrutamento de polícias. O Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública defende o fecho de vários esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto de modo a colocar mais agentes nas ruas. Numa entrevista ao público e à Rádio Renascença, o superintendente-chefe, Magina da Silva, explicou que o plano que prevê o encerramento dos quadros já foi apresentado ao Ministério da Administração Interna. Como compensação, defende que seja colocado um polícia nas juntas de freguesia das localidades que fiquem sem instalações policiais. Iria funcionar em horário normal de expediente, de forma a que possa haver um posto de atendimento para receber queixas. Na entrevista, o Diretor Nacional da PSP assume também, pela primeira vez, que não houve candidatos suficientes nos últimos concursos e defende, por isso, um plano de alojamento para polícias deslocados. Já sobre a falta de atratividade da profissão, considera existir muita hostilidade nos meios urbanos, onde está a PSP.